Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu estou aqui hoje para falar do novo RPG de Digimon. É pessoal, a gente tem aí essa batalha que já dura há não sei lá quantas décadas aí entre Digimon e Pokémon, cara. E a gente tem Pokémon aí um pouco na frente no mundo dos games, afinal de contas surgiu lá no mundo dos games e todo ano quase sai vários jogos do Pokémon. Só que agora a gente tem o Digimon aí voltando, na era do Playstation 1 a gente teve lá os grandes Digimon World aí da vida, que são jogaços aí os três, bem legais. E agora na era do Play 4 a gente teve alguns novos jogos de Digimon e agora a gente tem de novo aí o Digimon Survive, que vai sair para tudo quanto é plataforma, mobile, Play 4, Xbox One, Xbox Series X, Switch, para PC, para tudo vai sair e parece ser um RPG tático bem legal. O trailer que a gente tem aí na verdade é um teaser e ele focou bastante nos personagens, então ele parece que vai ter uma historinha realmente bem feitinha e tal. E lembrando a história das séries da TV, né cara, com sempre um personagem humano e o seu Digimon, eles vão ter aí os seus próprios Digimons, aí tem alguns Digimons novos, pelo menos novos para mim, se não forem novos na franquia aí me corrijam, mas né, faz muito tempo que eu não acompanho assim a franquia tão perto, mas o jogo parece ser legal, vai ser um RPG tático, né cara, aquele estilo, você tem um campo de batalha que é um grid, né cara, um quadriculado ali e você tem que ir mexendo o seu Digimon ali naquele campo e dar os ataques ali também, né cara, o ataque vai ter um certo alcance, esse tipo de coisa. E o que eu achei bem legal é que você não vai controlar um Digimon só, né, você vai controlar um grupo aí de Digimons e você vai controlar ele aí contra os outros grupos também de Digimons, né cara, então vão ser batalhas bem táticas e que vão exigir bastante estratégia aí, como a maioria desse estilo de jogo geralmente exige, né galera. Mas então é isso, esse aí é Digimon Survive, como eu já falei, vai sair para tudo quanto é plataforma, a gente ainda não tem data, não tem nada, mas já está anunciado aí que vai sair para tudo e vai ser feito óbvio pela Toei e pela Bandai. Então é isso aí, deixa nos comentários o que você achou, se você é fã aí de Digimon e estava esperando muito por um novo RPG do Digimon e também não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também...